e salve rapaziada tudo bom com vocês galera os personagens mais amados do quad mobile bora conferir comigo agora porque muita gente ama pelo menos alguns desses aqui gente primeiro lugar rapaziada vamos começar com o icônico vaca goiaba galera é um dos primeiros personagens que a gente começa a jogar o quad mobile e gente vaca goiaba é um mito galera quem não conhece vaca goiaba no quad mobile galera e muita gente usa no battery royale para enganar o pessoal fingindo que é boot viu galera tem essa aí com vaca goiaba viu bom tirando ele a gente tem a nossa rastreadora urbana gente que personagem linda galera até hoje ela é muito usada veio no passe de batalha então foi bem acessível aí muita gente tem ela que personagem mais linda galera então muita gente ama ela aqui a gente tem o nosso gosto não importa o gosto que você tem pode ser o grátis pode ser o de pacote gosto é um dos personagens que a galera mais adora no quad galera esse personagem eu acho que se eu não me engano é o personagem que a galera mais gosta é com certeza o gosto galera muita gente adora ele tá bom aqui a gente tem o nosso grande tomas merrick ele chegou faz pouco tempo mas já é uma skin que muita gente tem a gente tá usando na hanked tá jogando com ele é personagem novo a galera adorou o tomas merrick galera tirando ele a gente tem a mara rapaziada quem não gosta da personagem mara no quad mobile gente personagem linda essa daí é do passe de batalha então muita gente tem ela se não tiver ela tem aquela a versão de capuz que é um pouco mais recente do passe de batalha ou a mara miau mas aí aí eu acho que pouca gente tem né porque a mara miau veio loot box tal sabe como é que é mas muita gente adora ela galera aqui a gente tem a parque não tem como falar da parque gente é uma personagem que o pessoal adora o pessoal usa muito não importa se a parque do login diário ou não mas muita gente adora a parque tirando ela a gente tem um mês galera não dá para deixar de colocar o mês na lista ele é um dos personagens mais amado é um dos mais adorado galera não por mês na lista seria mancada com a comunidade que muita gente adora um mês que personagem top que personagem mostra né galera bom aqui a gente tem a seraph não importa qual seraph você tem claro uma das mais bonita é a seraph da ranked né galera só que vamos ser sincero independente da skin da seraph é uma personagem que o pessoal adora seraph da da rank de seraph de pacote seraph é uma personagem muito amada no quad mobile tá a da rank de então nem falo né galera aqui gente é o seguinte a gente tem um morte conciliatória que que eu posso dizer dele muito utilizado é o evandrão né galera inversão de skin né mas é muito irada a morte conciliatória e muita gente gosta desse personagem é um personagem novo a skin dele é muito bonita tá muito bem feito tinha até o bug né de pular alto né muita gente tava testando mas a galera adora o morte conciliatória gente tirando ele a gente tem ninguém mais ninguém menos do que a saila gente a saila olha isso que que personagem mais lindo que chegou aí para a maioria da galera aí no passe de batalha gente a galera adora a saila muito linda muito bonita muito show de bola agora zika e a raia você não vai pôr na lista galera eu não ponho a raia na lista porque eu não tenho né eu não consegui pegar a raia do mundo mundial e eu não tenho a de loot box mas a raia é uma personagem muito amada mas eu não tenho a raia para mostrar para vocês mas a raia é uma das personagens que a galera mais ama no quad mobile mas infelizmente eu não tenho ela para mostrar tá gente então deixa no comentário aí qual os personagens que vocês mais ama dos que eu mostrei ótima tarde para todo mundo tamo junto aí é nóis e aí